Mas, mas, olha, alô você, mas, 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 olha só, chega pra cá, mas, olha só, tá um sucesso, tá certo? É o alô do povo, é o alô do povo só pra você, tá certo? Então vamos começar, ai, vamos começar, então, portanto, eu, 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 eu quero mandar um alô, tá certo? Pra ele, sabe pra quem? Pra Marcelo, dá um abraço, Marcelo, pra você, olha só, eu, 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 eu quero mandar um alô agora, sabe pra quem? Para o João Paulo, ô João Paulo, um alô pra você, um alô também, olha só, o João Paulo da TVP, tá certo? É ele, o João Paulo, um abraço, um abração também para o, para o Geraldo Cerezo, tá certo? Lá do Baracatuzinho, mas eu quero mandar um abraço também especial pra ele, é a repór, ou melhor, pra ela, ai, oi, oi, olha só você, um abraço pra você, a repórter Lília Derquie. A Lília Derquie, tá certo? Olha só você, um abraço também é pra você, o Beto Damião, um abraço, Damião, um beijo no seu coração. Um abraço, Beto, olha só, um abraço também pra ele, sabe? Alô, Romulo, é o Romulo Carneirinho, alô, Carneirinho, um beijo, tchau, tchau, um beijo, Carneirinho. Olha só, quero mandar um abraço também, sabe pra quem? É pro Emerson e a Ivanete, oi Ivanete, tudo bom? Um abraço pra você, tá certo? Mas olha só você, o alô do povo também vai para Letícia, um abraço, Jonatas, um abraço também para Devani, um abraço pra vocês, oi! É ritmo de festa, é o Silvio Santos aqui no Balança Paracatu. Paracatu!